O antúrio é uma planta que pode ser encontrada em diversas tonalidades que vão do vermelho ao branco, passando pelo rosa e amarelo. Com o nome científico de antúrio 1 essa espécie tem como origem a América do Sul, na região da Nova Granada, na Colômbia. Embora essas plantas sejam encontradas com mais facilidade nas cores branca e vermelha, há no mundo mais de 600 espécies diferentes de antúrios. Em situações raras, é possível encontrar tipos de plantas nas cores rosa, salmão, verde e marrom. No Brasil, as espécies predominantes são Anturium andriarnum, paleta de pintor, e Anturium cerzeranum, flor de flamingo. Por seu aspecto delicado, são bastante usadas na decoração de ambientes internos ou externos. Os antúrios são plantas de tamanho compacto, pois mesmo com a floração completa, ela atinge no máximo um metro de altura. A sua parte mais vistosa é uma inflorescência, composta pela bráctea e pela ráquis, aquela espiga amarela que fica no centro da planta. Você sabia que o antúrio é uma planta cheia de significados? O primeiro é em relação ao nome, antúrio em grego é anthos que significa flor. Apesar da variedade e da coloração de suas inflorescências, o antúrio é perfeito para simbolizar confiança, iluminação e dar um toque de luxo ao ambiente. E para os interessados em Feng Shui, a prática diz que o antúrio é uma flor que estimula expansão e sucesso. Isso quer dizer que escritório e lugares de criatividade são ótimos para ter um vazinho com um exemplar. E, por fim, além da energia que a espécie transborda, ela é uma das plantas mais indicadas para manter o ar puro e remover toxinas do ambiente. Então, se você quer respirar melhor, está aí uma boa opção para seu cantinho. O antúrio é considerado uma planta tóxica, pois ela possui oxalato de cálcio. Essa substância faz mal para crianças e animais de estimação. Caso ingerida, ela causa queimação, irritação das mucosas, náuseas e inchaço. Se você tem pets ou crianças em casa, o mais indicado é escolher locais de difícil acesso para cultivar a sua planta. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente ou vá até um veterinário, no caso dos bichinhos. Como plantar antúrio? O plantio do antúrio pode ser feito tanto em vasos, em casos de ambientes internos ou diretamente no solo, se a ideia for colorir o jardim. O apaixonado por jardinagem só precisará ficar atento a itens como drenagem do solo, adubação e a iluminação adequada para a planta. O antúrio é uma espécie que se dá bem tanto com vasos de barro como de plástico. O importante é garantir que haja uma boa drenagem do solo, pois o excesso de água pode fazer mal para as raízes. O espaço ideal para esta espécie é a meia-sombra, isto é, a planta antúrio gosta de sol, mas em lugares com luz indireta e ventilação. A recomendação é que não haja frio demais, muito menos sol em excesso. Por isso, o mais indicado é deixar o vaso em locais próximos às janelas, corredores e varandas fechadas. Lembre-se de que o habitat natural da planta é tropical. O segredo para oferecer uma terra drenável para a planta é ter um substrato com uma mescla de terra com fibra de cocô e humus. Além de facilitar o escoamento, essa combinação é rica em matéria orgânica, do jeito que ela adora. A floração é uma das principais preocupações de quem tem a planta, afinal, a vontade é de vê-la sempre bonita, colorindo a casa. Por isso, é importante utilizar um adubo rico em fósforo, como é o caso do NPK4-14-8, durante a primavera e verão. Durante o outono e inverno, não é necessário fazer a fertilização da planta. A recomendação é que a rega aconteça três vezes na semana durante as épocas mais quentes do ano. Uma boa dica é colocar o dedo na terra para ver se ela ainda está úmida. Se a resposta for negativa, chegou a hora de regar a sua planta. O antúrio, diferentemente de outras espécies de plantas, não requer a poda periódica para crescer com saúde. Basta fazer a remoção de folhas amarelas e secas, assim você garante que ela esteja sempre bonita. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.